O que você diz para não sair correndo para atender, você quer dizer se nós estamos num grupo de atendimento, chega a pessoa, você está dizendo que é a pessoa que vem escolher quem vai atender, antes de mais nada chega o X de entender o seguinte, a pessoa que seja, é você mesmo, se um dia por acaso ganhar uma outra pessoa, é outro detalhe, hoje vocês além de médicos, são doentes, doentes, segundo detalhe, e a filha lembra bem disso, a filha dizia para ela assim, fula aqui, não é fiada, não é fiada, não é fiada, quando volta não fica ninguém do corpo aqui, não lembra disso, sabe o que, não é para ficar, então não se preocupa, se preocupa sim, em você vim para se pular, deixa aparecer alguém, se pular, se isso não aparece, se pular, mas você é o puito, você vem para se tratar, se aparecer alguém para você ajudar, você é a vida, mas você vem por causa de você, o que é a chuva do público, foi a primeira coisa que eu disse, a importância do público está junto, é um apoiar o outro, então não sei, no chão pobre, por exemplo, o mocho, teve um dia uma mocha, que no chão pobre, eles estavam muito distraídos, distraídos, eles estavam preocupados em aprender, preocupados em fazer um trabalho mítico, sabe, ou ela empolgou na chão, ou era um mocho com um carro ensinando alguma coisa, e tinha uma mocha para achar muito mal, ela teve que ligar para este, para achar tendinho, e eu mostrei para o São Paulo, quando o Chão Renee já chama mirror, ela vem, toda vez esses daqui eudogo, vem, gente chama whatolina está Não, os piores doente são você mesmo. Então, quando nós falamos, olha, apareceu com paulose, e você mesmo vai acabar dizendo, olha, eu vou lá comer chá, porque eu sozinho, com todas as contas, vem mais gente lá, nós compete. Mas, o mais importante é você saber que o maior doente é você. O primeiro tipo de tratamento é você. Até porque, na hora que o outro está falando, você reconhece muita coisa em você, e nem fica o que o outro está falando, só muda o nome. Para não saber o que é. O que precisa ficar bem claro, não é se bem ou se não vem bem, mas é a necessidade de se apoiar muito. Tanto para xicatar, quanto para mudar para tal coisa. Têm, estão juntos por algum motivo. Dei a mão no caminho. Têm. Têm. E, eu não vou sentindo. Um, mas não todo mundo me morra. Não Adianta, você voltar de jeitocom, obrigado, para закрыcer, e quem fica em casa em casa, não é jovem na da vida, não é fofinho por você. Obrigado.